Música Os corredores estrangeiros continuam a dominar o grande prémio do Minho Júnior. A segunda etapa, disputada este sábado ao longo de 98 quilómetros, com partida e chegada em Vieira do Minho, foi ganha pelo belga Jelbert Malt, da Krog Pavelshausen Ballen BC. O colombiano Jonathan Chávez, da time engeníria de Bias Monsolat, conservou a camisola amarela. O mau tempo da manhã deste sábado obrigou a organização a alterar o percurso previsto, eliminando o ponto mais duro, a montanha de primeira categoria, cuja descida seria extremamente perigosa com estrada molhada. A alteração não impediu a competitividade e a corrida desenrolou-se a alta velocidade. Prova disso mesmo os 41 quilómetros percorridos na primeira hora de prova. As tentativas de fuga sucederam-se, mas o pelotão respondeu sempre bem, rolando compacto durante a maior parte da tirada. Abner Jumba, da time engeníria de Vias Monsolat, e Yoran Yassur, da Krog Pavelshausen Ballen BC, venceram a primeira e segunda meta-volante do dia, respectivamente. No que respeita às contas da montanha, André Domingos, da escola de ciclismo Bruno Neves, venceu as duas primeiras, ficando as outras duas para os corredores da Fundação Lincho, Gede Indarra, Raul López e Daniel Morales. André Domingos A fuga mais significativa teve a assinatura do mexicano Daniel Morales, da Fundação Lincho, Gede Indarra, mas o corredor do continente americano não teve capacidade para levar a iniciativa até à meta, muito por força do trabalho feito pela formação do camisola amarela. Na chegada, dois ciclistas acabariam por destacar-se. Jel Bermaut triunfou diante de Pedro Lem, da Fortuna Maia Formação. O peletão gastou mais três segundos do que estes dois corredores, encabeçado por Cristóbal Ramírez, da Artin Transfer LPS. Jonathan Chávez chegou integrado no peletão principal, conservando o primeiro lugar na classificação geral. Tem 23 segundos de vantagem sobre Joran Yasur, da Agrovo Pavel Salsen Balan BC e 34 segundos de margem para Alonso Echevarra, da Banco Santander, que estão nas posições imediatas. Fábio Fernandes, da FAPEL Escola Ovar, é agora o melhor Júnior de primeiro ano. É sempre um objetivo, visto já ter tentado muitas vezes esta camisola. Na volta ao Lulé estive as aves na semana antes da prova e agora finalmente consigo vestir esta camisola e vamos dar tudo amanhã para defender. Para quem é que gostarias de dedicar, pelo menos por hoje, essa classificação da Geralda Juventude? Antes de mais para o meu treinador, para a equipa técnica, para toda aquela gente que me apoia. Pedro Silva, da 6a KTM Bike 7 Matias Araújo Furulac, tem o estatuto de melhor minhoto. A etapa hoje foi muito dura, o Daniel teve o azar de cair, perdemos um elemento de paz geral, amanhã vamos tentar recuperar o tempo perdido e vamos com tudo, que é o último dia. O turno da camisola amarela é também o primeiro na montanha e nos pontos. Foi uma etapa muito dura e teve algumas complicações, mas sabemos sobrepassar esses obstáculos. E estou muito contento de conseguir manter esta camisa de líder. E agradecer-lhe aos meus patrocinadores, Ingenieria de Vidas, Monsalud, Ingeniero Pedro Contecha, ao Dr. Carlos Montealegre, ao Professor Jair Bernal e a todos os que me hão colaborado. As decisões estão guardadas para os últimos 105,6 km, a percorrer neste domingo entre Melgaço e Castro Laboreiro, com a chegada a coincidir com o Prémio de Montanha de 1ª categoria.